e aí galera beleza 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 galera não se esquecendo Deus tem que estar em sempre em primeiro lugar beleza galera ó inscreva-se no canal lá dá uma coisa para nós ative o sininho lá deixa o seu like beleza galera hoje nós estamos aqui uma coisa para vocês verem às vezes acontecendo isso aí com o carro de vocês aí e o que acontece esse para-brisa que foi colado ó e o que que acontece não assentou e o que que aconteceu além dele quebrar ó ó olha aqui olha olha quando o bate o baque aí ó só acabou de sair ó tá vendo então galera o que que tá acontecendo o cara tá andando com o carro para-brisa para-brisa tá solto vou tirar aqui vou tirar aqui para vocês verem ó tá vendo que alguém tá com a borracha ainda aqui ó quebrou aqui tá vendo ó para-brisa quebrou ó e ele tá certinho no carro o que que tava segurando ele as paletas que tava segurando ele ó as duas paletas que que tava segurando ele ó ó olha o que que acontece agora nós vamos fazer essa substituição dele deixando bem para-brisa e clara viu galera no vídeo não coloca para-brisa cliente que os para-brisa vão descartar esse para-brisa ele vai levar esse para-brisa para casa dele vai botar esse para-brisa no muro lá será que que vai arrumar isso aí como tá umas cordas lá que gosta de ficar olhando então é o para-brisa para-brisa agora vai dar certinho corda que eu conheço a cavalo mas pega o leite vambora vocês vão prestarem atenção aqui ó achei que fosse uma cobra aqui aqui para vocês verem tá vendo ó ó olha a altura que tá cola tá vendo ó a cola foi posta certinha a cola até que foi posta certo ó mas não colou para-brisa tá com quase dois centímetros de cola tá com quase dois centímetros de cola aqui para vocês verem ó quase dois centímetros de cola mas infelizmente não deu certo então ó ó ó Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.